Fala pessoal, beleza? E aí, você está precisando resumir um texto? Seja por uma monografia, seja para você entender a sinopse de um livro, de um filme Eu vou te mostrar um site onde você consegue fazer esse resumo automaticamente E o melhor, gente, ele fica perfeito Eu fiz alguns testes aqui com alguns textos E os textos reduzidos não são simplesmente só tirando palavras Ele consegue resumir pra caramba aquilo que você adicionou nele E é bem legal, mas antes eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal Que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana E que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos E se você já for inscrito, clique aqui embaixo no botão Seja Membro E saiba como você pode ajudar ainda mais o canal Bom pessoal, o site que nós vamos utilizar para a gente poder fazer resumos É o turbineteste.com O link dele está aqui na descrição Você já vai vir aqui para ele E ele, além dessa parte de resumo, ainda tem uma parte de tradutor Tem uma parte de sinônimos que é bem legal Da gente também poder trabalhar, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje a parte de resumo Que é uma das partes que eu mais gostei desse site Então, o que você vai fazer? Se você precisa resumir um texto muito grande Você vai ter que fazer login, tá? Então você vai ter que clicar aqui em registro e fazer um login Criar uma conta com o Facebook ou então com a sua conta Google E aí você vai conseguir traduzir textos grandes Mas se for um texto pequeno, você nem precisa fazer login E eu vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar aqui o meu texto Então, eu clico, posso dar um CTRL V aqui Adicionar o meu texto Ou então, eu posso vir aqui em fazer o upload do texto E ele vai aceitar arquivos do tipo TXT e PDF também Então, você consegue subir algum texto Se tiver nesses dois tipos de arquivo, tá? Então, adicionei o meu texto aqui Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a taxa de compressão que eu quero Então, ele tem aqui, ó, diversas porcentagens Que eu posso estar reduzindo o meu texto Se eu quiser, por exemplo, reduzir o meu texto para metade Eu vou colocar 50% E se eu quiser mais ainda, eu vou reduzindo Aqui é importante Dependendo de como está seu texto Pode ser que ele não reduza exatamente a 50% Por quê? Porque ele tem que deixar uma certa lógica ali No seu resumo, tá? Então, talvez, por ser um texto que eu estou usando aqui Um pouco pequeno Ele não vai reduzir 50% Ele vai reduzir em torno de 60% a 70% Uma vez que eu adicionei o texto Selecionei a porcentagem Agora, eu clico aqui, ó, em gerar resumo Aí, vocês vão perceber o quê? Primeiro, o meu texto original Tinha 399 caracteres e 64 palavras O texto que foi gerado agora, olha Ele tem 259 caracteres e 42 palavras Então, houve uma redução bem significativa do meu texto E se vocês pararem o vídeo agora e lerem Tanto a versão original Quanto a versão que foi criada por ele Vocês vão ver que pelos dois a gente consegue entender Ele tirou basicamente aqui conteúdos que não eram tão necessários para esse texto Se eu quiser reduzir mais, eu também consigo Por exemplo, vou reduzir aqui, ó, para 15% Vou clicar em gerar resumo Olha só, ele transformou tudo aquilo ali em uma linha só E eu ainda assim consigo entender Mesmo ele estando tão resumido da forma que ele está Ok? Então, se você procura um resumo para entender a sinopse de um filme A sinopse de um livro Ou qualquer outra coisa que você queira entender Que esteja com um texto muito grande Esse site vai te ajudar pra caramba, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, lembra de curtir Compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui no canal Deixe um forte abraço para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau